Música Vamos lá em cima e veja Aleluia, o Senhor é minha força Ele eu cantarei Aleluia, o Senhor é minha força Aleluia, o Senhor é minha força Ele eu cantarei Aleluia, o Senhor é minha força Ele eu cantarei Minha despreza Me deste a tua alegria Eu cantarei Me deste a tua paz Ele eu cantarei Me deste a tua paz Ele eu cantarei Me deste a tua paz Ele eu cantarei Me deste a tua paz Me deste a tua paz Ele eu cantarei Aleluia, o Senhor é minha força Ele eu cantarei Aleluia, o Senhor é minha força 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 Ele eu cantarei Aleluia, o Senhor é minha força 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 Que o Senhor é minha força Que o Senhor é minha força Que o Senhor é a nossa força